Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago um vídeo a contar-vos tudo sobre o meu cabelo. Em primeiro lugar, sejam-vos aqui e ser muito bem-vindo ao meu canal. Se estás aqui porque viste este vídeo mas não me segues e isto não costuma ser o meu conteúdo habitual, se estás aqui mas já me segues habitualmente, espero que goste do vídeo e que seja útil para ti. Se estás aqui e não tens o mesmo interesse, obrigada por tais acertada de qualquer das formas porque, opá, eu sei que não é o meu conteúdo habitual, quem me acompanha sabe perfeitamente que não tenho um bom hábito fazer este tipo de conteúdo apesar de que quando comecei o canal até fiz vídeos de maquilhagem. No entanto, ao mesmo tempo que eu fui passando e fui criando conteúdo, comecei a perceber o que é que interessava mais a mim gravar e também a vocês. Ainda assim, eu trago este vídeo porque no Instagram têm-me perguntado muitas vezes, semanalmente, como é que eu finalizo o cabelo, o que é que eu uso, como é que eu consegui melhorar o meu cabelo porque se vocês, de facto, virem os meus vídeos mais antigos de pelo menos há um ano atrás o meu cabelo estava completamente diferente, se for há 10 anos atrás ainda pior estava. Por isso, já, foi uma evolução muito boa. Basta verem os vídeos mais antigos, aqui vão estar a passar alguns e, de facto, a diferença é abismal. Por isso, eu vou contar-vos tudo e responder às vossas questões relativamente ao meu cabelo. Mas, claro, antes de contar-vos tudo sobre o meu cabelo, quero deixar bem claro que tudo o que eu faço no meu cabelo não quer dizer que resulte com o teu. Cada cabelo é diferente. É a mesma coisa com treinos e com alimentação. Cada pessoa é diferente. No entanto, pode ser que ajude alguém desse lado. Até porque há muita coisa que eu agora faço que nunca na vida pensava que eu ia fazer há um ano atrás. Aliás, achava-se aquilo, tipo, tanto produto, tanta coisa, não sei o que, é que horror, não... Não. Estava-me muito enganada e, de facto, a minha rotina de cabelo mudou drasticamente e o resultado é este. E não tem a ver só com os produtos, mas a forma como utilizamos os produtos. Por isso, começando pela... uma breve história. Vai ser muito resumido. Eu sempre tive caracóis. Até há uns 8, 7 anos atrás eu tinha mesmo caracóis tipo isto, sem fazer grande esforço. Honestamente, eu tinha cachos mesmo perfeitos. Eu só usava creme de pentear, secava com difusor e estava. E nem usava muita quantidade. O meu cabelo secava natural, ficavam cachos desde a raiz. Entretanto, com o passar dos anos fui perdendo mesmo muito essa definição. Não sei qual é a razão. Eu achava que era madeixas, mas as madeixas saíram e o cabelo continuou completamente liso. Já também achei que era hormonal, mas também não tenho como saber. Pode ser simplesmente uma mudança de fio? Não sei. Mas a verdade é que eu tinha cachos mesmo lindos, com pouco esforço. E à medida que os últimos anos foram passando, eu perdi muita definição. E andei em busca de voltar a tê-la. E tentei imensas coisas, desde máscaras em casa, máscaras variadas de várias marcas, xampuas low-pulls, cronogramas capilares, aquela cena de fazer uma máscara de hidratação e depois de passar dois dias tinha que ser de nutrição, passar dois, três ou quatro dias tinha que ser de não sei o quê. Olhem, eu gostei tanto de dinheiro em porcarias para o cabelo. Desculpem o termo, mas é tipo, foi muita coisa. Tentar ter de volta e nada resultou. Não é ver? Tipo, nada. Também fiz aquela cena de transição capilar. Nada. Não adianta. Tipo, o segredo estava na finalização e é absurdo como eu continuava a achar que era o problema, tipo, do produto que eu usava, mas não da finalização. O cabelo era a minha identidade, os caracóis eram a minha identidade. Opa, eu vi as profeias antigas e não ver aquela definição ou aquele cachinho desde a raiz fazia mesmo confusão e não conseguia perceber porquê que eu os perdi. Nunca percebi até hoje porquê que os perdi. Felizmente arranjei forma de finalizar e voltar a ter como tinha antes. Mas a verdade seja dita, eu tinha aqueles caracóis sem fazer grande esforço, ao contrário do que agora, que é um processo muito mais demorável. E basicamente no ano passado eu decidi experimentar fazer um corte em alguém especializado em cacho. Nunca tinha experimentado e uma aluna minha falou-me da Elba. Na altura ela estava em Braga, mas eu não fui na altura que ela estava em Braga e ainda tive que ir ao VAR. Este vídeo não é patrocinado, ok? Eu estou a falar da Elba e eu fui lá já duas vezes, paguei, obviamente, para o corte e honestamente foi ela que me ensinou como finalizar o meu cabelo em específico, que é o que eu vou passar aqui neste vídeo. Não quero dizer mais uma vez que seja para ti, mas pode dar alguma forma a orientar. Qualquer das formas, se calhar o mais indicado é mesmo seguir a página da Elba porque ela tem lá muitas dicas e é mais formada na área, por isso eu vou aqui falar da minha experiência pessoal, do que funciona para mim e sinceramente espero que de alguma forma ajude. E indo já à pergunta mais importante. Vou já começar pela mais importante. Como é que eu finalizo o cabelo? Ora bem, eu tomo o meu banhinho, não é? Tomo o meu banho, eu também já vou falar sobre isso. Pentei o cabelo todo. A escova barra pente que eu uso para finalizar é esta aqui, por acaso comprei na Elba e nunca vi a vender mais lá de nenhum. No entanto, digo já que eu com outro pente também conseguia ter o cabelo assim, por isso não vou dizer que seja o segredo. Afinal, eu acabo por afastar com os dedos, por isso o pente também não sinto que fez grande diferença, mas gosto muito. Eu tenho pouco cabelo, o meu cabelo é fino e não tenho uma grande quantidade, então eu divido em três e é suficiente para mim. Claro que se tivés imenso cabelo, você vai ter que dividir em mais porções. Então eu divido o meu cabelo em três partes, como vocês podem ver neste vídeo, um pedaço do lado direito, um pedaço do lado esquerdo e um pedaço da frente, virada de cabeça para baixo. Depois pego no meu borrifador e borrifo pelo cabelo todo, borrifo, 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 olha para ficar mesmo ensopado, o cabelo tem que ficar ensopado, porque ajuda na definição e também no frizz, muito. Por isso, ensopa, ensopa, ensopa bem aquele cabelinho. Depois do cabelo estar bem ensopadinho, vou colocar então o creme de pentear. Para esta finalização eu usei o creme Crioula da Lola Cosmetics, que é um dos meus cremes favoritos. No entanto, se queres poupar dinheiro, eu aconselho os do Mercadora, que eu já vou falar mais à frente, mas para esta finalização então usei este creme de pentear da Lola Cosmetics e usei esta quantidade que vocês podem ver aqui, em cada pedaço de cabelo. E eu tenho cabelo fino, mais uma vez, por isso, se tens cabelo grosso, que não absorve assim tão bem os produtos, se calhar podes ter que usar mais. Se tivés ainda menos cabelo que eu, se calhar tens que usar menos. A quantidade lá está, depende muito do vosso tipo de cabelo, depende muito de como é que ele absorve o produto e tudo mais. Por isso, vocês têm mesmo que experimentar. Isso é fundamental. Experimentar, experimentar, experimentar até acertar na quantidade. Então aplico o meu creme de pentear. Depois de estar aplicado nas três porções, volto a passar o pente para separar bem os fios de cabelo. E depois, como eu quero volume no cabelo, o que eu faço é mandar o cabelo para trás, depois para a frente e começo a amassar. Como podes ver aqui no vídeo, está bem molhado, ou seja, vocês amassam e sai produto. Cai produto. É assim mesmo, tem que estar bem cheio. Então amasso, amasso mesmo muito bem o cabelinho e depois vou tirar o excesso do produto. Como? Com a minha toalha do Mercadona. Esta toalha é tipo um turbante de microfibra que é simplesmente amazing. Vocês encontram nova secção de cabelo, se não me engano. Eu tenho duas, vou intercalando, consoante ponho a lavar, tenho outra disponível. Então amasso bem com cala para tirar o excesso, como vocês estão a ver aqui. E depois aplico o fixador. Neste caso, eu usei esta espuma do Mercadona que é tipo das minhas favoritas e é simplesmente incrível. É bastante levezinha e para o meu cabelo funciona muito bem porque quase está, eu tenho um cabelo fininho, então algo mais leve é o mais indicado. Se não, então também adoro gelatir. Neste caso, usei esta espuma. É mega em conta do Mercadona e muito, muito boa. Então eu basicamente usei mais ou menos 3 ou 4, como é que se diz? Ftf, coisinhas. Para um lado do cabelo e depois para o outro. E depois se eu senti que faltava em alguma parte, por exemplo na parte de trás de mais a zona da nuca ou na parte da frente, usei mais um bocadinho e amassei bem o cabelo. Depois disto, está, estou sempre a cabeça para baixo porque eu vou logo de seguida secar o cabelo com um difusor. Eu uso o secador da Lifan, que eu comprei online, eu gosto mesmo muito deste secador, obviamente que não é obrigatório, mas eu gosto mesmo muito porque ele também tem a opção de temperatura rotativa. Apesar de que eu uso sempre a amarela porque acho que seca mais rápido e lá está, é mais quente, né? Relativamente a secar o cabelo, como é que eu seco? Eu não estou sempre a pegar no difusor e mete e põe, mete e põe, mete e põe, não. Eu coloco, pego numa porção do cabelo, olhada para baixo, coloco o difusor e deixo estar ali uns bons 10, 20 segundinhos, depois troco com cuidado. Este secador é fixe porque lá está com um difusor, não levanta cabelo, não manda o cabelo todo pelo ar, então é amazing, então para freeze é simplesmente incrível e vou assim com cuidado sempre trocando de sítio, mas não rápido, ou seja, tipo, fica um bom pedaço ali se vocês pararem com o difusor ali. Quando eu sinto que o cabelo está mais ou menos bem sequinho, começa a secar na zona mais da raiz e para passar o secador na zona da raiz, para ir secando basicamente. Atenção que para a parte final é preciso ter o cabelo bem seco, não o deixem úmido, tem que estar bem seco. Depois do cabelo estar bem sequinho, se vocês repararem, o cabelo está tipo duro, está horrível, está, está horrível. Eu pensava que tipo, era demasiado produto, então não dava. Eu achava que não era suposto ficar assim e que estava tudo mal, não é? Mas não, é suposto ficar assim, é suposto ficar assim bem pesado, bem durinho. Ok, cabelo seco, duro, horrível, parece que o cabelo está lombido, não está a dar, não. O que vamos fazer? Vamos acabar a finalização. Para acabar a finalização, normalmente eu coloco um bocadinho de óleo, eu uso pouco, porque lá está o meu cabelo é fino, então não posso usar muito, se não fica muito oleoso e pesado. Então eu só uso um bocadinho de óleo no fundo da minha palminha da mão, paro pelas mãos e vou de cabeça habilidade para baixo amassar o cabelo até sair o durinho. Vocês vão sentir mesmo que o durinho que vocês estão a tocar vai começar a amolecer, amolecer, amolecer até ficar sedoso. É, ele fica mesmo sedoso. Isto é, é incrível como é que isto funciona. Eu não fazia ideia, eu sei que parece parva, se calhar alguém desse lado faz assim e funciona já há anos, eu não sabia. Eu juro que pensava que se ficasse duro, ai, eu sou mesmo estúpida, eu uso a densidade de produtos. Eu via as finalizações das pessoas e a maioria das finalizações que eu via, as pessoas não me diziam que tinha que se amassar no fim. Conclusão, eu via os vídeos, usavam 500kg de produto, ficavam com o cabelo assim, mas depois mostravam a finalização tipo assim. E eu, como é que aquela quantidade de produto conseguem ficar com o cabelo assim sedoso? Já, o segredo tem é amassar depois do banho. E é isso, para mim foi esse o segredo, porque os produtos já se usavam desta forma, mais ou menos. Experimenta isto, experimenta fazer da forma que eu mostrei aqui. Que óleos utilizo para finalizar? É sim, eu tenho estes dois da Lolo Cosmetics, no entanto, se querem poupar dinheiro, temos uma ótima opção agora, neste momento, no Mercadona, que é este Be Radiant, que é um sérum muito bom, bom e funciona igualmente bem. Essa é a minha forma de finalizar. Agora, se queres utilizar o combo do Mercadona, que fica muito mais em conta, vocês têm o creme pentear, este creme pentear e também a gelatina ou gel fixador, o que eu faço é usar um bocadinho mais de quantidade do creme pentear, porque o do Mercadona é bem mais levezinho, vocês notam logo de diferença na espessura, é bem mais levezinho, uso mais quantidade e em relação à gelatina, também uso mais quantidade. Quanto é que eu uso? Eu uso mais ou menos para o meu cabelo, uma assim, um palminho, que estão a ver, de gel, espalho bem pelas mãos e ponho por todo o cabelo em substituição à espuma que vocês viram neste vídeo. Há dias que eu substituo a espuma, que é um fixador também, pelo gel. O meu conselho é experimentarem com este combo do Mercadona que é muito mais em conta e se por acaso quiseres investir em alguma coisa diferente e assim, aí sim podes passar para o Lola Cosmetics para experimentar. Agora, contamente à hora do banho, como é que lavo o cabelo? Eu recebi várias questões relativamente ao shampoo, a que shampoo é que usava e tudo mais, honestamente para mim não tem grande diferença. A única coisa que eu faço, vou intercalando entre um shampoo mais pesado para limpar mais e um mais levezinho e eu pessoalmente gosto mesmo muito deste da Fruities para limpar mais, sinto que limpa mesmo muito bem. E depois, dois dias depois, quando tomo novamente o banho, uso este do Mercadona que é bem mais levezinho. Vocês se sentem logo porque não faz quase espuma nenhuma. É muito mais levezinho e eu gosto de intercalar entre estes dois. Relativamente a máscara, também uso da Fruities, de qualquer problema nenhum. São produtos bastante interessantes, de qualquer forma. No banho, a escova que eu uso é esta aqui, que se chama Detangler, se não me engano. Vocês encontram numa Wells, em coisas do tipo de escabelareiro. São muito fixos porque são, tipo, estão a ver? Elas dobram muito bem, não têm aquela ponta e gosto mesmo muito. Acho incrível mesmo. Agora, uma questão muito importante que muita gente me fez. Como é que eu mantenho isto no dia seguinte? Ponto número 1, não fica igual. Não há volta a dar. Não fica nunca igual. Vocês dormem, é normal, assumam. Vai amassar sempre alguma coisa. Não é tanto, obviamente que há formas de amenizar esse amasso. E a minha rotina de noite, eu pareço, sei lá, uma atriz de novela. Mas funciona. Eu uso, em primeiro lugar, uma fronha de cetim. Esta fronha de cetim, eu comprei, é gigante. Deus me livre, mas pronto. Eu comprei na normal, tinha lá à venda. Também tem na Amazon, na AliExpress, whatever, essas coisas todas. Por isso vocês podem comprar. E eu uso fronha de cetim porque sinto muita diferença. Mas, mas muita diferença no frizz e nos nós do cabelo. É surreal. Sinto imensa diferença. Por isso, eu pego então na minha almofadinha de cetim, toda fancy. Apanho o meu cabelo com também um totó de cetim, para não estragar tanto. E atenção, eu apanho o cabelo num coquezinho ananás aqui em cima, como se costuma dizer, não é? E não aperto. O totó, se vocês repararem, está assim. Eu só meto. Eu só pego no cabelo e deito. Estou pronta. Estou prontinha para dormir. Está direitinha. E é basicamente isso. Eu dou a minha barriga para cima, dessa forma, e acordo com o cabelo da forma que vocês estão a ver aqui neste vídeo. Acordo com o cabelo assim. Tenho assim uns medícios de amassos e tudo mais, obviamente. Mas, not better all. Not better all. Depois, para dar assim um apesinho nos caracóis, não ponho água. Não, não, não. Para mim, não resulta. Fica mais duro. Pego um bocadinho de óleo. O mesmo óleo que usei no dia anterior, porque eu não gosto de misturar cheiros. O mesmo óleo que usei na finalização anterior. Viro a cabeça para baixo e espalho por todo o cabelinho para revitalizar assim os meus caracóis. Não uso mais creme para pentear. Não uso mais água. Não. Para mim, o meu cabelo é muito leve. É muito fino. E com isso só ia ficar pior. Não dá. Por isso, um bocadinho de óleo, se não ficarem caracóis perfeitos, tudo bem na mesma. Opa, é assim. Há coisas que não têm controle. E se não estão bonitos, eu apanho o cabelo e toco a andar. Como é que eu faço a divisão de banhos com os treinos? E como é que eu mantenho o cabelo bonito? Opa, é só sumir. Eu treino praticamente todos os dias. Obviamente que não vou lavar o cabelo todos os dias. Hoje está bonito, amanhã vou treinar, apanho o cabelo e ele fica mal. Uso o dia todo, o cabelo apanhado. Se o cabelo não está tão bonito e eu não gosto de ver solto, apanho e pronto. Um dia vai estar bonito, outro dia não. E é assim, é só sumir. Opa, não dou grande relevância a isso. O que eu faço para desmanchar menos um bocado o cabelo a treinar é apanhar um puxozinho aqui em cima, não demasiado apertado. Faço o meu treino. Às vezes transpira imenso, estraga tudo. Quando não transpira, grande coisa. Fica bem, tomo o meu banho solto, volto a colocar mais um bocadinho de óleo e está tudo ok. Quantas vezes lavas o cabelo por semana? Eu normalmente lavo três ou quatro vezes. Depende muito de como é que está o meu cabelo e do que eu vou fazer. Por exemplo, eu hoje ia gravar, obviamente tinha que lavar o cabelo, não é? Eu ia falar assim do meu cabelo, com ele todo bostoso. Não é, eu usei. Tinha que estar com o cabelo bonito para vos mostrar um exemplo. Para o vídeo de hoje, por exemplo, o que eu usei foi o combo do creme da Crioula com o gel fixador do Mercadona antigo. Já não existe este. Infelizmente já não existe. Agora há outros que é mais forte. Bem, eu acho que respondi as questões todas. Acho que não está nada. Nem falta, realmente há o meu cabelinho. Espero que de alguma forma tenha ajudado, que tenha sido um vídeo útil. Obrigada por ter ficado desse lado este tempo todo. Eu sei que não é o conteúdo habitual, por isso agradeço mesmo muito, muito de coração. Partilha, ajuda-me porque eu já sei que isto vai ser um flop autêntico. Vai ser aquele vídeo que vai ter tipo as views. Por isso, se conheces alguém que precisa de alguma ajuda, alguma orientação a nível de cabelo, apesar de não ser especialista, mas este vídeo pode ser que ajude de alguma forma, partilha com esta pessoa para ela ver. Pode ser que, de algum jeito, por não ser outra vez de alguma forma, ajude. Espero que tenham gostado. Se ainda não me seguiste no Instagram, segue-me por lá para veres o meu conteúdo. Tem muita coisa, receitas, lifestyle e muito mais. Subscreve o canal se ainda não subscreveste e de facto gostas do meu restante conteúdo, não é? Se és um por aqui e estás a ver este vídeo por este conteúdo. Pronto, eu tenho outro tipo de conteúdo, mas se gostares, subscreve o canal. E pronto, vemos-nos então no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.